Faltou energia aí na sua casa ou na sua cidade? Se faltou, coloque aí o nome da cidade e diga se faltou ou não. Gente, faltou energia em quase todo o Brasil, exceto um lugar. Eu vou comentar aqui com vocês. Eu pensei a princípio que tinha faltado energia só aqui em casa. Lembrando que hoje é 15 de agosto de 2023. Pensei que tivesse sido só aqui em casa. Mas aí eu vi que o vizinho também não tinha energia. Aí eu descobri que aqui em casa, como no vizinho, como na rua inteira, tinha faltado energia. Depois as pessoas começaram a se comunicar, a dizer que aqui não tem energia. Eu moro em Mossoró, Rio Grande do Norte. Faltou energia. Recebi um comentário agora de um seguidor dizendo assim. Não, aqui em casa, no bairro de Santo Antônio, não faltou não. É verdade. Mossoró faltou energia. Só que em muitos lugares faltou parcialmente. Não foi total. Mas aqui em Mossoró, a maioria, a maior parte da cidade, creio eu, pelas informações, faltou sim. Mossoró, enfim. Rio Grande do Norte, Amapá, Amazonas, Sergipe, Maranhão, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro. Uma pessoa colocou assim agora aqui pra mim. Aqui no Espírito Santo, não faltou não. Mas, segundo informações, faltou sim. Um dos sites mais confiáveis, podemos dizer assim, entre aspas, é o G1 da Globo. Que traz a informação assim, bem legal, bem detalhada. Segundo o G1, só o estado de Roraima, que fica lá na pontinha, na extrema do Brasil com outro país, na fronteira. Só lá que não faltou. Aí eu digo a você, por que que faltou energia no Brasil inteiro, gente? Nunca, que eu saiba, que eu tenho conhecimento, nunca houve assim, de tamanha proporção. Em muitos lugares foi parcial. Aí fica imaginando aqui, quando os meus avós, lá no passado, quando eu era criança, dizia, falavam sobre os três dias de treva sobre a face da terra. Aí você vai dizer, viz cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que não tem nada a ver, mas veio a lembrança, veio a reflexão na minha mente. Eu disse, meu Deus, talvez se eu fosse criança, estaria pensando agora, eita, vai se cumprir os três dias de treva sobre a face da terra. Até porque tem um fundamento bíblico nisso aí. Existe a profecia bíblica que diz que no final das eras, vai haver dias, dia de treva sobre a terra. Não sei se um dia, dois dias, três dias, porque a Bíblia tem muita linguagem assim, ilustrativa, simbólica, às vezes, pronto. Para Deus, um dia é como mil anos, ou um ano é como o dia de ontem que já passou. Então, Deus, o tempo para Deus é diferente. O nosso tempo é o cromos. O de Deus é cairós, é diferente o tempo. O nosso tempo se limita a segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. Deus é totalmente diferente. Então, o que acontece? Vai haver um dia de trevas? Vai. Será que vai ser assim, parecido como esse? Eu não sei. Eu sei que o sistema, o sistema está montado. O sistema de quê? Ah, gente, o sistema do governo mundial, se é que você me entende. Porque, quer queira que não, um dia nós vamos ter um só governo, uma só moeda. O Brasil vai lançar agora a moeda digital Drix. É o Drix, filha? Acho que é o Drix. É o Brix? Acho que é o Brix. O Brix é com B, né? Uma moeda digital onde a gente vai ser monitorado. Você não vai poder fazer nada sem o governo saber. Entendeu? Todas as suas finanças, tudo. Você que vendeu o pastelzinho. Vai chegar esse dia, o pastelzinho lá na calçada. É o Drex? É o Drex, o Drex dele. Então, o pastelzinho na calçada, que o camarada pagava lá R$2,00, R$5,00, você dava o troco. Isso aí, brevemente, vai se extinguir. Não é agora de imediato, mas, por exemplo, alguns países já estão extinguindo a moeda em cédula. A China, praticamente, que eu saiba, praticamente não tem mais dinheiro de papel, não, na China. Tudo digital, o sistema, o sistema do camarada que vai governar o mundo. É triste e, ao mesmo tempo, a gente se alegra, porque é vitória para uns e não é nada bom para outros. A gente tem que estar nos pés de Deus direto, gente. Então, o que acontece? Faltou energia. Aí eu vi a matéria, os elevadores enguiçados. As pessoas nos elevadores. Os semáforos. Pessoas que não respeitam o sinal vermelho. Quanto mais o sinal quebrado, sem energia. Houve um ribuliço grande. No Brasil, uma hora sem energia é um prejuízo grande para as indústrias. Por exemplo, indústrias que têm medicamento, medicamento, como é que chama, Fia? Medicamento que tem que ser refrigerado. Medicamento refrigerado, que tem que ser refrigerado, que não tem os geradores. Eu mesmo, meu medicamento é refrigerado. Quando faltou, meu amigo, eu fiquei, e agora? Corri com minha esposa. A gente foi lá no supermercado, comprei dois pacotes de gelo, colocamos dentro de um cooler e colocamos as caixinhas lá para não correr o risco. Porque a gente sabe lá de nada se vai acontecer de novo. Se depois... Você já viu aí que de uma vez só, o G1 disse que foi 25 estados mais o Distrito Federal, 26. Só escapou Roraima, RR. Por que que Roraima não apagou? Eu não sei. Até o exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, as autoridades, os especialistas na área, não chegaram a um denominador comum. Subentende-se que com o apertar de dedo no último botão, você pode acabar com a energia do Brasil inteiro, inteiro, ou do mundo inteiro. Você sabia que o comando do mundo, tudo está na mão de Deus. A gente sabe que não se move uma folha do chão sem a permissão de Deus. Mas você sabia que o controle do mundo está na mão de um homem? Um homem só, só um homem com um botão. Se ele apertar, aí acontece algo assim. Que, pelo amor de Deus, relacionado lá às profecias bíblicas, Gog, Magog, Armagedon, Vale de Meguido, juntou esses nomes aí? São nomes, como é que eu posso dizer assim? Escatológicos. Nomes escatológicos. Gog, Magog. Está na Bíblia, está lá no Gênesis, mas faz parte da escatologia bíblica. Tudo isso aponta, gente. Olha só. Tudo isso aponta para algo que vai acontecer a qualquer momento. O palco está montado, o cenário está montado, o cenário da profecia está montado. Entendeu? O sistema já está aí, operando. Operando. Um botão comanda tudo. Tudo interligado. Através da internet, da tecnologia. É o mundo todo ligado. Antes, vocês sabem que era a pangeia. Era um bloco só. Depois, foi se dividindo aí. Nós temos hoje o quê? Cinco continentes? Seis? Seis continentes, filha? Seis continentes, né? Mas antes era só a pangeia. Mas, apesar da Terra ter sido dividida, se afastar, aí criou-se as nações, né? Cada nação, cada povo, língua, cultura, etnia, enfim. Mas, apesar de estar todo mundo distante, todo mundo agora está se encontrando, se unificando, juntando. Porque quando aquele homem vinha governar o mundo, está tudo preparado já, está tudo prontinho, gente, para ele executar. São sete anos, três anos e meio de uma falsa paz e mais três anos e meio que, tipo, chumbo grosso, tipo, eles vão se revelar quem eles são. E está aí. Tem pessoas que ficam arriscando. Olha só que assunto. Eu comecei falando da energia. Já estou aqui, né? Do apagão. Mas uma coisa leva a outra. Quem sabe se não o propósito de Deus, né? Propósito de Deus em tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. eu sei que está para acontecer algo na Terra, vai acontecer esse dia de escuridão, de trevas, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Tem pessoas que se arriscam em dizer ah, vai ser antes de ter chegado o ano 2000. Todo mundo dizia o ano 2000, olha aí, já era. O calendário Maia, o Maia, os Incas, enfim, as profecias, Nostradamus, enfim, apontava para o ano 2000, depois 2012. Tem até o filme 2012. Assista. É bom. Estamos em 2023. E aí? Mas as profecias continuam se cumprindo. Mas eu termino esse vídeo perguntando faltou energia na sua cidade, na sua casa? Deixa aí o comentário. Quantos de vocês ligaram o interruptor pensando que o disjuntor tinha desligado? Eu fui um. Eu disse, não, vou ligar aqui o disjuntor porque às vezes falta energia e a gente pensa que é geral e às vezes é só na nossa casa. Curto-circuito, alguma coisa que fez com que o disjuntor desligasse, né? Mas realmente só Roraima que não faltou. Você confere aí essas informações? Eu sou o Sátrio Araújo. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.